O caminho até a final do Mundial de Clubes tem se tornado cada vez mais traiçoeiro depois que foi aberto espaço para equipes de outros continentes. O lance TBT recorda favoritos que foram surpreendidos nesse caminho. Chega mais! Na verdade, isso começou lá na primeiríssima edição que abrigou todos os continentes. Foi no Mundial de 2000, disputado no Brasil e que teve clubes como o Corinthians, Vasco, Real Madrid e também o Necaxa. Logo na sua estreia, o clube mexicano, que tinha como referência o equatoriano Agnaga, fez um salseiro no Manchester United. O Manchester do Giggs, do Andy Cole, do Solskjaer, de cara, doelo do Maracanã. O Christian Montessinos abriu o placar e ainda no primeiro tempo o United ficou com um a menos. O Beckham foi expulso. O Agnaga teve chance de ampliar o marcador numa cobrança de pênalti, mas o goleiro Bosnich salvou. No finzinho, o York também desperdiçou a cobrança para o Manchester. O goleiro Pineda defendeu. Mas o próprio York se redimiu aproveitando um cruzamento e definiu o empate em 1x1. Posteriormente, o Necaxa venceu o South Melbourne por 3x1. A equipe chegou a ficar bem próxima da vaga na decisão do Mundial. No jogo contra o Vasco, o Agnaga abriu o placar bem no início. Só que os vascaínos logo empataram com um gol do Odivan. O Odivan tinha entrado no lugar do Júnior Baiano. O Júnior Baiano saiu machucado. Aí no segundo tempo, o Vasco virou para 2x1 com o gol do Romário. A equipe foi para a final. O Vasco tinha Mauro Galvão, Juninho, Ramon, Felipe. E enfrentou os corintianos. Venceram a competição ao Necaxa, que ficou em segundo lugar no grupo. Restou a disputar a decisão do terceiro lugar contra o poderoso Real Madrid. Que depois de perder a vaga no saldo de gols para o Corinthians, tinha poupado alguns jogadores. Mas mesmo assim, era considerado uma equipe muito forte. O Raul abriu o placar para a equipe Merengue. Mas o Delgado empatou em 1x1 na disputa de pênalti. Os mexicanos venceram por 4x3 e saíram com um honroso terceiro lugar. Dez anos depois, todo mundo projetava que o Mundial ia ter Inter contra Inter na final. A Inter de Milão e o Internacional. Só que no caminho do clube gaúcho tinha o TP Mazembe. Os colorados, então comandados pelo Celso Rotti, contavam com Bolívar, Guinha Azul, Rafael Sobbs, Alexandro, Leandro Damião, Oscar. E acabaram perdendo por 2x0 para o Mazembe, o time da República Democrática do Congo. Kabangu e Kalú e Tuca fizeram os gols da vitória por 2x0. Mas quem roubou a cena foi o goleiro Kidiaba, com uma dancinha um pouquinho peculiar. Ao Inter, restou o terceiro lugar, com uma vitória por 4x2 sobre o clube sul-coreano, o Seongnam. Em 2013, a vítima foi o Atlético Mineiro. O Atlético tinha Ronaldinho Gaúcho, tinha Diego Tardelli, Jô, a dupla de zaga Léo Silva, Hever. E acabou surpreendida pelo Raja Casablanca. Uma partida bem disputada. O Iaju abriu o placar. Logo depois, o Ronaldinho empatou numa cobrança de falta muito bonita. Só que foi uma noite que nada deu certo para o Atlético. Mutawali marcou de pênalti. Imabidi fez o terceiro, depois da derrota por 3x1 sacramentada, a perda do título mundial. O presidente do Atlético Mineiro, Alexandre Kalil, anunciou que o Kuka não seguiria no ano seguinte. Ele iria para um clube chinês. E ainda em Marrakech, foi anunciado que o Paulo Autuores seria o próximo técnico do Atlético Mineiro. Na decisão, terceiro lugar, o Galo venceu por 3x2 com gols do Tardelli, Ronaldinho e Luan. Num jogo que ficou lembrado também pela expulsão do Ronaldinho Gaúcho. Algumas edições também foram ruins para outras equipes sul-americanas. O Atlético Nacional, que foi sensação, o Atlético Nacional do Maquinelli Torres, do Borja, que jogou no Palmeiras, do Berril, que jogou no Flamengo, também na América Mineiro. Perdeu por 3x0 pelo Kashima Antlers. Num jogo que entrou para a história. Foi o primeiro numa edição de mundial que teve interferência do árbitro de vídeo. Berril tinha derrubado o Nishidaigo. Só que esse jogo teve um erro, quando o jogador da equipe japonesa estava voltando de impedimento. Mesmo assim, o DOI de pênalti abriu caminho para a vitória do Kashima. Restou o terceiro lugar para o Atlético. Em 2018, foi o River Plate. Tinha levado a melhor sobre o rival Boca Juniors. Aquela decisão confusa, que não sabia onde ia ser disputada, acabou indo para o Santiago Bernabeu. Depois dessa euforia, pelo título, eles disputaram o Mundial e esbarraram no Al-Ain. Um desvio de pinola, a bola acabou sobrando para o Berg, abriu o placar para a equipe dos Emirados Árabes. O Borré marcou duas vezes e virou para o River. Tudo isso em 16 minutos. Só que no segundo tempo, o time da casa foi buscar o resultado. Um gol do brasileiro Caio Lucas. E o jogo acabou indo para os pênaltis. Os milionários tinham Maidana, Escoco, mas o Enzo Pérez acabou desperdiçando a cobrança. E ao River, restou o terceiro lugar na goleada por 4x0 sobre o Kashima Ampers. O Palmeiras entrou nessa disputa do Mundial de clubes agora, escaldado pelas lembranças da disputa do Mundial de 2020. A equipe estava ainda em euforia depois da vitória sobre o Santos, no clássico da Libertadores de 2020. Mas quando foi encarar o Tigres, até contou com umas boas defesas do Everton, com o empenho de alguns jogadores. Mas estava pouquíssimo inspirada. E num pênalti infantil do Luan, perdeu por 1x0 com um gol do Dignac. Para completar, na decisão do terceiro lugar, naquele clima de fim de festa, a equipe empatou com o Al-Ali e acabou perdendo nos pênaltis. Restou a quarta colocação. E você? Quais são suas lembranças ligadas a essas zebras que apareceram pelo caminho desses favoritos? Curta, compartilhe, ative o sininho, siga o lance nas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima!